Aconteceu nesta segunda-feira a 18ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal, onde 11 vereadores estiveram presentes e fizeram indicações ao Executivo. Tenho uma moção de aplausos para a ex-diretora da Escola Municipal Elisa Alfredo Curo e a senhora professora Raimunda Botelho. Nós também pedimos uma praça, indicamos uma praça também com a Academia e Parquinho, no povoado Santa Luzia, e também pedimos, indicamos aqui uma tomografia, um aparelho de tomografia computadorizado para o Balsas Urgente. Então todas essas indicações nós achamos de suma importância e assim nós queremos contemplar a toda a nossa comunidade. A vereadora Franço Ila Farias fez indicações na área de infraestrutura e apresentou moções de aplausos ao gestor regional de saúde Gil Tarlan Araújo. A moção é ao nosso companheiro Gil Tarlan, que está fazendo um excelente trabalho na regional de saúde Balsas, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, num momento tão difícil de pandemia e ele conseguiu articular todos os municípios aqui vizinhos da nossa cidade. E a gente está fazendo essa moção de reconhecimento, de apoio, de aplauso e reconhecimento desse grande trabalho. A gente conhece o Gil Tarlan há muito tempo e sabemos da competência que ele tem e isso vem só fazer o reconhecimento desse grande trabalho. O Gil Tarlan, se a gente coloca ele para trabalhar em áreas da educação, ele dá conta. Se coloca na saúde, ele dá conta. Se possível colocar ele na infraestrutura, ele vai dar conta. Então, ele se identificou muito bem com a área da saúde. E quando o Carlos Lula colocou esse cargo, o Gil Tarlan, nessa função de diretor regional aqui da região sul, e a gente hoje está fazendo esse reconhecimento, está fazendo esses aplausos e esse reconhecimento ao nosso companheiro Gil Tarlan, com certeza é o reconhecimento de todos os vereadores, é o reconhecimento da nossa cidade e, com certeza, é o reconhecimento da região a esse excelente trabalho do nosso companheiro Gil Tarlan. Na sessão ordinária, foram apresentadas cinco moções de aplausos. Dentre elas, uma foi ao gestor regional de saúde pelos trabalhos prestados durante esses um ano e quatro meses à frente da regional de saúde. A gente, quando entra numa missão, lógico, a gente entra com o compromisso de fazer o bem sem olhar quem e é o fruto da militância de todos nós, mas também quando há um reconhecimento da comunidade, há um reconhecimento das autoridades públicas, isso reforça o nosso trabalho. Quando eu falo o nosso, em nome de todos que estão nessa luta, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que estão na unidade regional de saúde balsas, ao comitê regional de enfrentamento à pandemia e todos que estão nesse compromisso em defesa da vida. Então, a vereadora Franço Ila fez uma indicação e aprovada aqui por todos os vereadores e vereadoras desta casa, onde eles estão reconhecendo esse trabalho da unidade regional de saúde e aprovaram essa moção ao meu nome, representando toda essa categoria, uma moção de aplauso de reconhecimento ao trabalho de grande relevância pública que tem o SUS, em especial, para a defesa da vida das pessoas. Imaginemos, todos nós, num momento desse, numa pandemia como essa, nós não tivéssemos no Brasil um sistema único de saúde, nós não tivéssemos profissionais, gestores e uma comunidade compromissada em reforçar e defender esse sistema. Seria um caos muito maior, infelizmente o Brasil chegando a quase 500 mil óbitos, quase meio milhão de óbitos, mas a gente fica entusiasmado, esperançoso, quando a gente percebe pessoas se envolvendo, instituições se envolvendo e aqui eu também estendo essa moção a todos vocês da imprensa que estão conosco desde o primeiro dia, ajudando, divulgando, fazendo todo o trabalho. Todos os membros do comitê e agradecer a vereadora Franço Ila e os demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Balsas, por reconhecer o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa perseverança em defesa da vida. Profissionais do SAMU também se fizeram presentes na sessão ordinária e participaram da indicação feita pela vereadora em moção de aplauso e reconhecimento ao trabalho da equipe. Bom, então o SAMU é uma instituição que realiza um trabalho nobre, uma prestação de serviço essencial para a sociedade, onde a finalidade é exatamente resgatar vidas, aumentar a sobrevida e, claro, acima de tudo, fazer com que essas pessoas, elas consigam passar por grandes agravos, estados críticos e com isso a gente entende a relevância desse serviço e, claro, a gente se sente nesse momento muito agraciado, muito feliz por saber que as autoridades políticas, elas enxergam e sabem da importância e da relevância desse serviço para toda a sociedade.